Ela é minha delícia, meu ardor Janela de retorno Uma viagem sideral Ela é minha festa, meu requinte A única ouvinte da minha rádio nacional Ela é minha cena, meu cinema A tela da minha cena, acertando o meu quintal Minha meta, minha natal Minha certa, minha saudade Minha diva, meu pequeno Minha mulher, meu amor Minha meta, minha letal Minha certa, minha saudade Minha diva, meu irmão Minha mulher, meu irmão Ela é minha orgia, meu atitude Insaciável apetite Numa ceia de Natal Ela é minha bela, meu brinquedo Com certeza, meu medo Meu cérebro, meu mal Ela é o meu bicho, independência Incansável paciência E o desfecho final Minha meta, minha metade Minha certa, minha saudade Minha diva, minha diva, meu divã Minha boca, meu amor Minha preta, minha letal Minha certa, minha saudade Minha diva, meu divã Minha boca, meu amor Minha triste Minha triste Minha fila, minha vã Minha maçã, minha maçã Minha diva, meu divã Minha lã, minha lã Minha lã, minha lã Minha lã, minha lã Minha paga, minha paga Minha vela, minha velã O sal e o chão O que é certo, o que é certinho Meu tal e meu tal A ordinação e a relação E o mal e a mão O que é mal e o que é ruim Meu tal e meu tal Santo graal e meu grande Amém A torreza de volta que me pedra Que a volta do pé do atrito Lampira, esse nível tem mais Que quase cega A ventura do vento e da ferida O mirada e glória do sol Que o brilho é teu Apogeu, se ocorra o caldo Das estrelas Esse tempo se perdeu Sont estrelas a causa o pó Sont estrelas e sol Você, o autor, o sol, o capô Sont estrelas e sol Perigo pequeno Você, o autor, o sol, o capô Sont estrelas e sol Perigo pequeno A natureza tão sólida de tinta Que o frágil atrito transporta Esse risco horário que faz fomenta E a razão da timbo a minha torta E sem faltar-te será troféu Que teu risco lá não me aborou O amor de vida, a portada das estrelas O risco se apagou Sont estrelas a causa o pó Sont estrelas e sol O seu autor, o sol, o capô Sont estrelas e sol Perigo pequeno O seu autor, o sol, o capô Sont estrelas e sol Perigo pequeno O seu autor, o seu autor, o sol, o capô Sont estrelas e sol Sont estrelas e sol Perigo pequeno O seu autor, o capô Sont estrelas e sol Sont estrelas e sol O seu autor, o sol O seu autor, o sol